Salve, salve galera! Vou fazer um aporte 2 aqui depois do jogo do lá dos 3 São Paulo 2 Como eu falei ontem galera o jogo foi péssimo foi um horror foi difícil pro São Paulo que não jogou nada foi difícil foi um jogo muito péssimo e a minha nota é aquela velho a minha nota é aquela que eu dei ontem tá? não vou mudar não vou mudar tá? e é isso a minha nota é aquela não vou mudar vai ser assim o jogo ruim demais agora não vai reverter porque não vai reverter porque não sabe jogar é direito e aquele aquele treineiro aquele treineiro não não sabe fazer alterações aquele treineiro não sabe fazer alterações é isso galera é difícil acontecer saber o que vai acontecer saber o que vai acontecer né aquele treineiro não sabe fazer alterações não sabe fazer é faz a entrega o colete errado né aquele entregador de colete é isso velho né lamentável que acontece no São Paulo é é eu não vejo a hora de acabar 2020 logo pra já montarem tudo embora né tem que fazer uma limpa né fazer uma limpa é é o aquele treineiro fala aqui é como ele diz ele fala que tá eu esqueci agora como ele falou eu via um pouco da entrevista dele mas esqueci como ele falou é ele fica falando fica falando merda e não vou te falar viu não vou te falar não dá pra acreditar nesse técnico não vai ter título com esse técnico enquanto esse técnico não for embora não vai ter título São Paulo não vai conseguir ter um título não vai com esse presidente aí com esse treineiro né e com esse diretor não vai São Paulo não vai conseguir ter 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 título infelizmente é isso infelizmente é isso infelizmente é isso galera infelizmente é isso galera não vai não vai conseguir ter título porque tá uma bagunça no São Paulo né sempre que tá uma bagunça no São Paulo é lamentável lamentável o que acontece no São Paulo né tem que sair esse Tantã que é né andar no jogo tem que sair tem que sair eu espero que recidem o contrato dele ano que vem tá porque não joga nada tá fazendo pasta nenhuma mais um jogo ruim que ele faz tá mais um jogo ruim ele faz esse pagodeiro aí tá infelizmente é isso não dá pra acreditar esses jogadores são ruins não dá pra acreditar São Paulo só tem jogadores ruins ruins né o único melhor que tem é o Luciano e o Brennan aliás eu vou mudar o o a nota do Luciano vou mudar vou mudar a nota 6 e meio pro Luciano é a nota 6 pro Luciano e nota 7 pro Brennan pro Daniel Alves vou dar 0 tá nota 0 mudei aí agora eu mudei né mudei a nota aí de um dos seus jogadores e o resto leva tudo tudo tá é isso infelizmente o que acontece no São Paulo é uma bagunça né o que acontece no São Paulo é uma bagunça infelizmente agora tá tem um jogo no domingo né outro Flamengo se jogar assim vai conseguir ganhar? não vai não vai não vai véi não sair esse diretor esse presidente e esse treineiro esse entregador de colete que entrega o colete errado São Paulo não vai ganhar título São Paulo não vai ganhar título infelizmente 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 de realidade bom galera essa foi a segunda parte do pós jogo é em São Paulo lá nos 3 São Paulo 2 né espero que vocês tenham gostado então esse foi aí foi um jogo complicado mas é isso o que aconteceu deixa o like aí se você tá de boa já vai deixando seu joinha é comenta aí embaixo o que vocês acharam valeu até o próximo vídeo e tchau